Eu publiquei um vídeo recentemente sobre o processo de envelhecimento e, em parte do vídeo, aborda a questão da morte, como elemento desse processo. Para minha, vamos dizer assim, surpresa, tão logo editei o vídeo, fui ver os sites que consulto diariamente para me informar e me dei conta que a BBC Brasil havia publicado uma matéria referente à prática de um médico estadunidense que tratava da questão da morte num contexto muito semelhante àquele em que eu a apresentei no meu próprio vídeo. A diferença fundamental é que eu estava fazendo uma especulação de natureza conceitual e o vídeo da BBC, o artigo da BBC, relata uma trajetória de um profissional de saúde que, de alguma forma, repercute aquilo que me pareceu ser atinente a esse momento da vida, que se refere à morte. Então, em função disso, achei interessante produzir mais um pequeno documento, no sentido de fazer um sumário muito sucinto da matéria da BBC, porque, como disse, ela, de fato, se conecta ao vídeo que eu havia produzido anteriormente. Então, sigo aqui relatando a experiência desse profissional dos Estados Unidos. O artigo da BBC relata a trajetória do médico estadunidense Christopher Kerr. Ele deixou a medicina tradicional para se dedicar a pacientes em estado terminal, é cardiologista e doutor em neurobiologia. A primeira experiência dele com pacientes em estado terminal se deu com uma senhora de aproximadamente 70 anos que, perto da morte, se levantou da cama e passou a embalar uma criança que ela dizia chamar Daniel. Logo depois, se soube que, de fato, ela teve um filho que morreu muito precocemente, do qual ela nunca quis falar, mas que, naquele momento, ela recuperou aquela experiência. Segundo o doutor Kerr, experiências dessa natureza começam algumas semanas antes da morte e se intensificam próximo da sua ocorrência. Na experiência dele, o processo de morte produz reflexões sobre a vida. Essas reflexões se concentram naquilo que mais importa a pessoa e, de um modo geral, estão relacionadas a relacionamentos afetivos. 88% das pessoas relatam experiências desta natureza ao longo do processo de morte. Segundo o doutor Kerr, não se trata em absoluto de alucinações, porque as alucinações têm uma estrutura e uma natureza diferentes. Na verdade, são processos que, de um modo geral, deixam os pacientes muito confusos, de um modo geral amedrontados, coisas que se passam de um modo diferente com aquilo que ele relata a partir de sua experiência, no caso das pessoas que estão em processo de morte. Segundo o doutor Kerr, é muito interessante que, de um modo geral, os profissionais de saúde não se interessem por esse tipo de evento. Eles, na verdade, mantêm uma relação com os pacientes que não gera um estado de empatia com aquilo que está ocorrendo no momento em que eles estão próximos da morte. E, portanto, o interesse pelos estudos que ele faz já há muito tempo, porque estão documentados e foram objeto de publicações científicas, se dá muito mais da parte da mídia, da imprensa, do que dos profissionais de saúde.